Mãe da Terra Me ajude a cuidar Queremos convidar você, sua família, sua cidade Para vir para a comunidade católica Chama de Amor, São Bento do Una Nos dias 10, 11 e 12 de junho Participar conosco do Sexto Sírio aqui em Pernambuco Uma graça muito grande, a maior devoção a Nossa Senhora do mundo É Nossa Senhora de Nazaré E convidamos você e sua família para participar junto conosco Venha e aprenda e reze e receba todas as graças que ela tem para você Nossa, Nazarecinha, Nazare rainha Nazare Mãe da Terra Mãezinha Me ajude a cuidar Nossa, Nazarecinha Nazare rainha Nazare Mãe da Terra Mãezinha Me ajude a cuidar